Gente, então vamos lá. Bom dia, né, para todo mundo. O Caíla caiu de novo, saiu, sei lá. Nós vamos começar, então, a falar um pouquinho da disciplina, tá? Então, a gente vai ter novamente a disciplina de novas tecnologias que vocês tiveram lá no primeiro ano. Eu, apesar da gente ter ela no primeiro ano, eu acho que ela tinha que ser agora mesmo, tá? Por quê? Porque no primeiro ano vocês têm menos maturidade, é muito difícil, tipo, do nada eu virar para vocês e falar gente, vocês precisam desenvolver um produto, né? Então, querendo ou não, isso é bastante importante, vamos colocar assim, a gente precisa ter um pouquinho mais de conhecimento para a gente poder desenvolver um produto, né? Então, a gente vai fazer algumas atividades relacionadas, eu vou dar uma revisão, tá? Nas próximas aulas, com relação à disciplina. Espero, como a gente está em menos pessoas, eu até estava pensando hoje, antes de começar a aula, a gente fazer a... Cada um fazer o seu produto, porque daí você é responsável pelo seu produto, você é responsável pelo seu processo, e se o outro não for, você faz, se você não for, você fica sem nota, enfim. Por quê? Porque, gente, é um trabalho, assim, é bastante complexo, né? Eu não sei se todos sabiam, eu tinha comentado com alguns, eu estava com uma empresa que produz suplementos alimentares, mas ontem eu saí da empresa, né? Eu entreguei a minha parte, né? Eu era sócia, e a minha responsabilidade lá era desenvolver novos produtos. Então, assim, para eu desenvolver um produto, eu preciso, primeira coisa, pensar o que é o produto que eu vou fazer. Então, eu tenho que saber qual é a linha, qual é o segmento que eu vou seguir, tá? Depois disso, que aí eu vou começar a buscar o que tem nesses produtos, quais são os ingredientes, para eu chegar no produto final. Aí, eu entendendo quais são esses ingredientes, eu vou procurar os fornecedores, para eles me mandarem a amostra, para eu fazer teste, para eu saber o que eu vou comprar, para saber preço. Então, tudo isso eu preciso, é tipo assim, é um longo caminho para a gente percorrer, né? Não é em um mês a gente desenvolve um produto, é algo um pouquinho mais complexo. E aí, a gente tem que olhar a legislação, enfim. Beleza, finalizamos o produto. O que eu vou fazer? Vou fazer análise sensorial. Vocês tiveram no ano passado, com a professora Ana, a disciplina de análise de alimentos. Mas, como era bastante material, bastante assunto, a gente deixou uma parte da análise sensorial para eu dar. Porque daí, vocês, querendo ou não, vocês vão aplicar isso no produto que vocês vão desenvolver, tá? Que é a parte de aceitação, para saber se as pessoas consumiriam ou comprariam o seu produto. Então, isso é muito interessante. Então, eu vou explicar também a parte teórica dessa disciplina, para daí vocês poderem fazer, aí, aplicar isso, né? Então, assim, teoria, esse ano, tá? Só para vocês saberem. Então, a gente tem a revisão, né? A retomada do conteúdo, porque, querendo ou não, faz quatro anos, três anos, né? Que vocês viram essa disciplina. Depois disso, a gente volta para algumas coisas que a gente não conseguiu ver, como, por exemplo, o custo. Então, quem gosta de matemática vai estudar um pouquinho melhor. Quem não gosta, vai aprender a gostar. Por que que eu falo que vai aprender a gostar? Porque, pensa comigo, a gente precisa pensar, quando eu falo do... do desenvolvimento de produtos, eu preciso ter lucro. Então, eu preciso ganhar dinheiro. Então, não é só desenvolver, eu preciso saber avaliar quanto que custou isso e quanto que eu vou pôr de lucro em cima para eu ter... para valer a pena, tá? Então, por exemplo, posso citar um caso da minha empresa. A gente comprava lá... Vou dar exemplos não reais, tá? A gente comprava lá o quilo do suplemento, da base lá, que é o Whey. Um exemplo. Por 50 reais, tá? E a gente vendia por 100. Vamos pensar assim. Eu estou tendo 100% de lucro? Não. Por quê? Porque eu tenho o custo meu, de mim como funcionária, eu tenho o custo do funcionamento da empresa, eu tenho o custo de matéria... Fugiu o nome? De embalagem, eu tenho o custo da energia. Então, tudo isso vai entrar para eu saber precificar o meu produto, tá? Então, por isso que é bastante importante a gente entender todo o processo. Aí, professora, mas eu não vou trabalhar com desenvolvimento de produtos, eu vou trabalhar com qualidade. Mesmo assim, você precisa saber como cobrar, o que cobra-se, tá? Dentro do padrão. Por quê? Porque muitas vezes vão chegar para você e falar assim, ó, eu preciso diminuir custo de produção. E aí, como que você vai diminuir se você não sabe calcular custo, né? Então, por isso que é bastante importante a gente aprender sobre custo. Então, essa também é uma das partes que a gente vai ver. vai ver a parte de embalagem, tá? Quais embalagens usar, cada produto usa uma embalagem, qual embalagem que seria ideal para o produto de vocês, falar um pouquinho da legislação. Mas isso é tudo tranquilo e rápido. O que talvez vai demorar mais tempo é a parte de custo, tá? Depois disso, a gente tem a análise sensorial e ao longo disso tudo, a gente vai ter a parte que é o desenvolver o produto. Então, eu até vou deixar uma atividade depois para vocês no Classroom, para vocês já começarem a pensar qual é o produto ou qual é o segmento que vocês querem seguir, tá? Para desenvolver o produto. Então, ah, eu quero seguir... Nossa, gente, vocês nem me falaram com a minha cabeça, não está aparecendo. Eu quero seguir o... Ah, eu quero fazer salgados. Ok. Então, o que é o salgado? Então, dentro do salgado, a gente pode desenvolver um monte de coisa. Ah, eu quero fazer doces fit. Ok, top. Então, o que a gente... Vocês precisam definir agora, começar a pensar, o segmento, tá? Então, ah, eu vou trabalhar com sucos. Ok, ótimo. Ah, eu quero trabalhar com alimentos fit. Então, dentro disso, a gente vai... se organizando, vai afunilando, tá? Não vou voltar tudo lá, fazer brainstorming, fazer geração de ideias, seleção de ideias. A gente não vai fazer isso, tá? Mas eu vou dar uma revisada depois, na semana que vem, nessa parte da disciplina, tá? No meu canal do YouTube, vocês têm acesso a essas disciplinas que eu dei nos semestres passados para as outras turmas. Então, tem todo o material lá explicando, tá? Então, vocês podem acessar lá, ver um pouquinho o que tem. E eu, tudo que eu dou em aula, eu também gravo e deixo no YouTube. Mas não é por isso, gente, que vocês não vão acessar minhas aulas online, tá? Por favor. Eu não dou aula online toda semana, então, normalmente, eu aviso. Ah, vai ser aula online, vai ser vídeo. Ah, hoje vai ser aula online, mas só para tirar dúvida de atividade. Aí, quem tiver dúvida para tirar, tira, eu estou sempre à disposição de vocês. Eu continuo ainda como coordenadora do curso, tá? Continuo como coordenadora de estágio. Com relação ao estágio, assim que eu tiver mais informação como vai funcionar esse ano, eu entro, eu falo, a gente marca um horário para a gente conversar. Por enquanto, eu não vou entrar muito em informações, porque a gente não tem, não sabe como vai ficar por causa da pandemia, mas a gente vai dar um jeito, porque esse ano vocês precisam se formar, né? E aí, quem só tinha feito estágio ano passado era o Igor. Infelizmente, ele não está mais conosco. E aí, a gente precisa se organizar, tá? Mas aí, a gente vai ver o caso. Ah, o Igor morreu? Não, o Igor está... Mudou de turno. Foi. Então, a gente tem aí, é tudo isso que a gente vai ter ao longo do... no decorrer do ano, tá? Mas aí, a gente vai pelo horário de vocês, o que vocês podem... Ah, eu posso fazer uma hora por dia. Tudo bem, você vai ter que fazer 160 dias, você vai ter que fazer de estágio. Mas é possível, né? Então, a gente vai se organizar, mas depois a gente conversa sobre isso, tá? Não vou me alongar muito com relação ao estágio, até para não perder o foco da aula. E aí, eu queria falar um pouquinho hoje para vocês, eu vou dar só uma introdução, uma pincelada sobre desenvolvimento de produtos, e aí eu vou passar alguns produtos que são desenvolvidos... São desenvolvidos não, que já foram desenvolvidos há algum tempo, que talvez para muitos de vocês não vai ser novidade, mas são... Como que eu vou dizer? Já foi novidade, tá? Então, eu vou dar uma... Vou dar essa palestrinha aí para vocês, mas é rapidinho, tá? Acho que até 11 horas a gente termina. Deixa eu só... Aí, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, manda no chat, porque daí eu consigo... responder depois, porque eu não fico olhando o que vocês estão fazendo, tá? Enquanto eu estou falando. Normalmente eu não olho. Daí vocês mandam lá, depois aí a gente discute, tá? Gente, eu vou só parar a gravação e começar outra de novo. Só um pouquinho. Tá. Tchau. Tchau.